Sejam bem-vindos à minha nova casa. Eu deixo as pessoas venderem meus móveis. Senhora. Senhora. Oi. Aqui agora tá tirando os carrapatos que estavam em cima do sofá. Aí aspirou logo os carrapatos, todas as coisas podres que tinha. Mas eu vou focar no que eu preciso, que é a extensão. Moço. Moço. Oi. Moço, acorda. Quando nós fechamos a loja. A gente podia estar na piscina, fazendo mudança. Eu levei um sujo quando ela disse que ia buscar carroça. Eu achei que ela vinha pra carroça e dois cavalos. Eita, como trabalha. Pelo amor de Deus, me esperem. Eu tinha acabado a descer. Acabou? Então eu vou de casa e já fiz o crossfit de hoje. Tá aberta lá a porta. Ou seja, pra que eu vou pra academia se eu tô subindo e descendo. Então eu já fiz, ó. Eu já fiz, ó. Um cardio. Eu já fiz força. Eu já peguei mesas e cadeiras e sofás. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Não acaba mais. É o último. É o último. Morri. Acabou lá? Acabou. Me disseram que a mesa não ia caber. Dá uma tirada que a mesa não ia caber. O sofá. O sofá vai aqui, né? Então, tu acha que o sofá passa dessa parede aqui? Bota a mesa aqui e o sofá não. É, e não vai ter um armário. Não vai ter nada aí. Não vai. Então vai estar, ó. Eu não pensei. É, aqui no meio. Não tem. Agora vocês ficaram sem sofá e ficaram sem mesa. Vocês se mudam quando? Aí mesmo que o sofá ficasse grande. Agora chegou a hora do sofá e da verdade. Será que o sofá vai caber no elevador? Ou a gente vai subir com ele pela escada em quatro andares? Por que teu nome é Samuel? Samuel. Ah, Samuel. Pensei que, sei lá, tu passava mal demais e aí te chamaram de Samuel. Poxa, tu quisesse planejado pra cadeira, não foi? Eu não sei não. E agora? Entrou. Entrou, eu tenho certeza. Não, não entra. Não, eu acho que fecha. Não é o que fecha da frente? É, o que fecha não da frente não é o que fecha, não. Tem isso aqui? Eu acho que é. Não. É, é, acho que é. Encontra. Vê se vai fechar. Eu acho que essa, essa partezinha. Ele vai em pé, não? Não sei não. Ele vai em pé, 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 tá ligado? Eu acho que esse aqui não é o que fecha. Só a procissão. Cuidado que as costas estão na parede aí. Tô quase perdi agora, galera. Mas eu não vou dar pele. Era melhor tudo. A gente é 15 meses. O que é melhor? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai, vai. Vai, vai. Vai voar? Vai voar? Vai voar? Vai, vai. Chegou, graças a Deus. 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 Eu amo essa loja. Eu poderia dar uma paradinha pra olhar, porque eu ia precisar, mas como hoje também eu vou acompanhar Marcos Vinícius, aí tem horário, né? Porque hoje é um feriado aqui e o banco vai fechar mais cedo hoje. Se não for mentira, se não for mentira de Vinícius, né? Porque ele disse que ia fechar as três horas. Assim eu vi na internet. Então é verdade. Eu preciso mentir. Olha aí. Olha aí. Já tava fazendo um barraco que eu disse que não ia fazer. Ah, eu gosto tanto dessa loja. Olha que bonito isso. Isso? Isso é doze reais? Ah, é doze reais. Lâmpada retrô com quatro LEDs. Ah, é só a lâmpada que é doze. E o ferro, gente? Aqui é. Hummm. Temos de três metros, temos de cinco metros. Então, tem que ser aquela que entra uma tomada de ar condicionado, que o ferro é mais grosso. Hummm. O que? Que um feio que você fez. Hummm. Ou seja, temos que achar alguém desse setor. Que possamos orientar. Isso, porque assim vai ser mais difícil. A não ser Marcos Vinícius de Moraes. Eu acho que deve ser algo assim, ó. É não, meu lindo. É um cordão de prolongar. Olha aqui, ó. Ele não é grosso, ó. Vê aí. Hummm. Essa é bem grosso, ó. Parece que o nome é A20. Bora ver se o nome é A20. Aqui tem 20A. É isso. A20, 20A. Não sei. Então deve ser isso. Deus T, mas T, 20A. Mas eu vou tirar a dúvida pra você ter, né, uma certeza absoluta. Vocês querem que a gente faça um vídeo mostrando corredor por corredor de todos os produtos que tem no Ataca dos Presentes? Se vocês não quiserem, eu faço sem Vinícius. Se vocês quiserem que eu faça sozinho, aí eu faço sem Vinícius. Mas coloca nos comentários se vocês querem esse vídeo. Tô dizendo pra vocês isso porque talvez eu venha só pra gravar porque vocês querem. Se vocês não comentarem muito o que querem, eu vou continuar gravando outras coisas da vida e não relacionado a isso. Adorei isso. Eu achei. Agora a fila. Eu tava lá atrás e a fila tá desse lado aqui inteira, dando a volta em outro lugar. Eu nunca vi uma fila tão grande na minha vida. Mas, estamos aqui. E o banco fechou de três horas, mas são uma e meia, vai dar tempo. Deixa eu mostrar aqui um pedaço da fila pra você. E ainda vai pra lá. O outro lado. Como eu esperei, não tem expediente e o Banco do Brasil está fechado. Ah, eu queria que tivesse. Eu preciso resolver uma branca com o pão. O Vinicius ia sacar muitos monens hoje. Eu disse, vou com ele. Não posso perder uma oportunidade de gastar o dinheiro dele. Por isso eu sou amigo de Marcos Vinicius. Porque eu gasto o dinheiro dos meus amigos. Porque eu sou o quê? Interesseiro. Bora ver aqui. Nossa, eu comprei esse ventilador aqui. R$ 499. Eu tive essa coragem. Hoje eu não tenho ventilador. Se eu fui pobre eu não me lembro. Um dia eu estava sem sofá. Outro dia eu tenho uma casa que tem quatro salas e quatro sofás. E o sofá tem até chaise. Ó, eu tô na chaise. Eu deixo as pessoas venderem meus móveis aqui, entendeu? Ah, tudo bem? Eu deixo as pessoas venderem meus móveis aqui. Agora vamos descobrir que não é na nossa casa. É, eu estava fingindo. Porque tu estragou. Agora ela entregou que eu vim olhar os sofás. Nossa. Eu fingindo que eu estava na minha casa. Moço. Moço. Oi. Moço, acorda. Nós fechamos a loja. Ah, eu tenho que ter contado em casa, meu Deus. Infelizmente o senhor vai estar aqui, mas pode levar o sofá. Desculpa, viu? Não, a almofadinha fica. Ah, tudo bem. Obrigado. Menino, tô no para-boca. A boca não pode pagar. Não, tu não tá fazendo regime, hein? Eu estou fazendo regime não. Eu também não tenho apetito pra comer. Ah, olha. Hummm. Não pode amar não. Ah, que ótimo. Embrulha, moço. Pega aqui, embrulha. Mas eu estava mexendo no celular enquanto eu estava dentro do Uber. Eu fiquei passando mal. Eu tenho que comer pra voltar. Olha, eu já estou salivando. Zero açúcar, cheio de pão. Hummm. Zero açúcar, 100% açúcar. Não. Não é 100% açúcar. 99. Não. Ah, o ketchup tem açúcar, né? Eu falei que é zero açúcar. O pão. O pão, o ketchup, mas eu falei sobre doces. Aí eu comprei o colchão de ar barato e vim atrás de almofadas mais caras. Porque, olha, eu estou com uma dor de cabeça. Minha mãe está com dor de cabeça. Porque o conforto é tudo. Não. Hã? Aí eu vim catar aqui os valores dos trecos aqui. Tem uns maravilhosos aqui. Porque a embalagem é tudo, né? E eu fico na embalagem. Não é publi, não. Senhora. Senhora. Ui. Isso já virou um meme no Shopping Recife. Eu acho que uma senhora dormiu na praça assim. Agora, tu tem que tirar esse travesseiro que tu botou embaixo da camisa. Ah, é uma barriga isso. Meu Deus. Não pensei que era um travesseiro. Aí a gente faz, chama as pessoas pra vir com a gente e passa uma vergonha dessa. Vinícius, eu te levanta, Vinícius. Meu Deus do céu. A gente passa cada vergonha com essas pessoas. A mãe vai aumentar o preço do meu negócio contigo. Vamos mostrar a cultura. Vamos mostrar a cultura. Vamos mostrar a cultura. Preço pouco. Estamos aqui com a minha amiga. Com a minha amiga. Que ela é top no seu sete mil. Top no seu sete mil. Estamos aqui com a minha amiga.